Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se você está vendo nosso vídeo e seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade E aquele abração a todos os inscritos do canal que estão sempre com a gente aí E você que está aí chegando agora né, se achar que o nosso conteúdo é útil para você né, se inscreva aí, seja bem-vindo ao nosso canal E a Mega San acumulou aí né, para o concurso 2443, foi para 11 milhões, vai correr quarta-feira dia 12 E agora vamos para a nossa resenha aqui do concurso anterior né, concurso 2442 O resultado foi 2, 7, 9, 25, 41 e 49 Acabou repetindo aí 2 dezenas, foi a dezena 9 e a 41 né, acabou voltando aí do concurso anterior E o nosso anúncio aqui foi 2 dezenas né, vem a dezena 7 e a 49, são 2 que vem aí né, acabou repetindo 2 aí né, 9 e 41 E as atrasadas né, atrasada vem a 49, mais uma atrasada surgindo aí O Lays e o Lays, através da visão do concurso 2442, o resultado foi 2, 7, 9, 25, 41 e 49 Nosso palpite foi a dezena 49 né, tinha pegada na vertical Palpite 3 é a dezena 25 Se não me engano tinha pegado ela aqui na vertical, podia ser também 52 né Resolvi pegar essa dezena 25 aí, acabou vindo 2 aí né, 49 e 25 O Lays e o Lays foi a dezena 2442, o resultado foi 2, 7, 9, 25, 41 e 49 O palpite foi a dezena 49 E a 49 tinha pegada ela aqui na diagonal né, então mostra aí bem próximo indicativo Vamos ver onde é que mostrou mais dezenas na tabela aí né, vamos ver se a dezena 2, se ela tá bastante evidente aí Onde ela tá mais evidente aqui né, tem 2 aqui né, se ela tiver 22 Onde ela tá mais evidente aí né, tem 2 aqui próximo, acho que mais próximo não tem duas da mesma, é bem próximo né E a dezena 9 também não tá muito evidente aí Tá aqui 29 né, acho que também dá 49 de pegada aí Acabou vindo nosso palpite 2 Em cima é 19, 59 Tá tão evidente a 9 Vamos ver a 25 25 aqui tá mostrando né, na diagonal Tinha de evidente E a dezena 41 né, acabou repetindo aí Acabou voltando duas né, a dezena 9 e a 41 41 tá mostrando aqui né Estou aqui embaixo na horizontal E a dezena 49, tinha pegado aqui no diagonal né Mas evidente, 49, 41 e a 25 Evidente acho 3 aí né Seguindo pegar ainda a 49 Olá, esse aqui é a tabela da chave do concurso 2442 O resultado foi 2, 7, 9, 25, 41 e 49 Nos palpite aqui não vem nenhuma né Uma ideia que mostrou na tabela aí né A dezena 2, a gente tá mostrando aí Se ela tá evidente Se ela tá evidente aqui na horizontal né Um zero aqui indicando no B né Dicando aí né 152, até peguei até a 52 né Mas era só 2 aí, por dia 1620 né Indicando E a 7, vamos ver a 7 7 aqui Não sei o vídeo anterior, eu falei Entre essa 5 e essa 7 Bastante evidente né Eu não peguei nenhuma na 2 Eu não peguei 27 né E peguei também a 45 aqui ó É bem perto aqui a 7 Ficou bastante evidente aí né Indicatinho cercano E a dezena 9 né Acabou voltando aí Tá tão evidente aí né Mostrar aqui 49, 39 59, 19 59 tem mais 3 Coloquei até aqui né 49 aí E a 25 Essa 25 mostrou Essa 25 A 25 não mostrou né Não mostrou força não E a 41 E a 41 Essa 41 mostrou força aí De cima na horizontal né Acabou voltando né Mas custou também na tabela né E a 49 89 que basta dividir né 49 né A 7 aqui 41 O concurso já vem Deixa Olha vamos pro concurso 2443 Tá 11 milhões Aqui é quarta-feira dia 12 Vamos que vamos Olá esse aqui é o quadro da mega probabilidade do concurso 2443 Nosso palco do pessoal também na dezena 10 11 27 40 45 e 52 Nosso palco do pessoal né Essa dezena Tô deixando lá fixa aí Tá surgindo a dezena As próximas Mas não quer surgir né Aí puxou até a dezena nova aí com a 41 né Essa aí vem agora Essa dezena 20 né E andando as duas aí né E vamos pro nosso análise aqui pro coluna né Coluna temos a dezena 11 Que é o nosso palco do pessoal 21 31 51 Coluna 2 temos aí a 22 32 E 52 Que é o nosso palco do pessoal Coluna 3 temos a 3 13 33 43 53 Coluna 4 temos aí a 14 24 34 Coluna 5 temos a 5 35 45 Com o nosso palco do pessoal E 55 Coluna 6 temos aí a 6 16 36 56 Coluna 7 temos aí a 17 27 com o nosso palco do pessoal 37 E 57 Coluna 8 temos aí a 18 28 38 40 E 58 Coluna 9 temos aí a 19 29 39 39 39 59 E 59 Vamos a 10 Temos a 10 aí que é o nosso palco do pessoal 20 40 Que é o nosso palco do pessoal 50 E 60 Dezenas atrasadas aí surgiu mais uma Foi a dezena 49 né Tem mais dezenas aí né Ficando atrasada Atrasada temos aí a dezena 21 31 Temos a 3 também está ficando atrasada 13 está atrasada Temos a 43 atrasada Temos a 24 atrasada Temos a 35 também ficando atrasada 45 também está ficando atrasada aí Temos a 16 atrasada E a 6 né 6 e a 16 atrasada E a dezena 56 atrasada Temos também a 17 atrasada 27 atrasada Temos aí a dezena 18 atrasada 58 atrasada Temos aí a 39 também está ficando atrasada aí Temos a 59 atrasada Temos a 60 também está ficando atrasada aí A 50 atrasada E a dezena 20 atrasada E a 10 também está ficando atrasada né Isso aí vem agora né Estou deixando ela fixa aí no nosso palco pessoal E já também uma boa sorte a todos aí né Agora vamos lá A tabela da visão Vamos lá Vou lá dizer que a tabela da visão No concurso de 6443 Nosso primeiro palco tem a dezena 21 Pegue ela na diagonal 13 pegue ela aqui na vertical Puxando aqui na diagonal A 34 peguei na horizontal Puxando bem próximo aí A 53 pegando aqui na vertical Aqui na diagonal A 22 peguei a 30 Aqui na vertical né Não sei lá que Ticatia que é um zero no meio Dois três aqui né Pra ser um três ou um trinta Isso aí colar a dezena 30 aí né Dezena 29 também peguei aqui na vertical Aqui na vertical Aqui na vertical mostrando novamente A 11 peguei ela aqui na diagonal A 18 peguei ela aqui na vertical E palpite 3 peguei a 37 aqui na diagonal A 26 peguei na diagonal Aqui na diagonal novamente abaixo 31 peguei ela aqui na diagonal 56 56 peguei na horizontal E palpite 4 peguei a 57 na diagonal 57 peguei ela aqui na diagonal A 16 peguei ela aqui na vertical A 17 peguei na diagonal Tosto na 16 42 peguei a 36 43 peguei a 57 aqui na diagonal 49 peguei ela aqui na vertical 36 36 pegando aqui na vertical também mostra o próximo indicativo e a 19 pegando aqui na diagonal e para o 26 peguei a 45 aqui na horizontal próximo indicativo mostrando e a 14 14 eu peguei ela na peguei ela aqui na vertical e aqui mostrando na diagonal 27 peguei ela aqui na vertical a 15 peguei ela aqui na diagonal desreboçou já todos e agora vamos lá na tabela da cena olá isso aqui é a tabela da cena do concurso 2040 2443 né o nosso primeiro palco que é a 156 peguei na horizontal tem até um inscrito do canal deixa um comentário lá se eu podia estar ensinando e fazer a tabela da cena talvez futuramente eu possa estar ensinando agora não porque o tempo está muito pouco que a gente tem que postar vídeo aí toda semana tem que estar postando vídeo também né e futuramente posso estar postando aí né mas ela estava pontuando tem uns concursos passados né passou ela estava pontuando mais estava trazendo 3 dezenas 4 dezenas dentro né ela estava trazendo 1, 2 também nossa mas está mostrando as dezenas dentro aí dela né no concurso passado ela estava pontuando muito mais né postando mais dezenas estava bastante dezenas aqui em cima na cabeça aqui né cabeçalho em cima e futuramente posso estar ensinando né agora não é porque o tempo está muito corrido né e a gente tem que estar postando 2 semana aí tem que estar postando 2 vídeos aí né aí fica corrido né está montando tabela aí tem que ser mais na frente aí né também o nosso amigo Tony Moletton também aceitou a 49 anos palpite dele né se ele for jogar tem que jogar com com 3 pá e 3 impas certo que este concurso agora é mais com limpa né é só uma pá né mas sempre é equilibrado né 3 pá e 3 impas também sempre tem que estar jogando assim né equilibrado né você pode estar fazendo uma boa pontuação agora vamos aqui né 56 né e a 13 13 eu peguei na horizontal a 22 peguei ela aqui na diagonal fica assim para você o que deve estar escolhendo aí quiser pegar o nosso palpite vai na sua intuição a intuição é muito boa ela deve estar chamando a atenção aí e a 38 38 eu peguei ela na horizontal palpite 2 peguei a 59 na horizontal aqui no meio a 11 peguei ela aqui na diagonal né se for a 11 pode ser a tese igual a 1 de cano eu vou nessa 11 né você vai na sua intuição aí né você está chamando uma atenção aí e a 36 peguei aqui na horizontal 24 24 peguei ela aqui na horizontal e palpite 3 peguei a 27 aqui no meio né horizontal e posso também na 22 e a 43 peguei ela na só 43 eu peguei ela peguei ela aqui traz aqui da 36 também está mostrando aqui acima né 43 e a 37 e a 37 e a 37 peguei ela aqui né horizontal bem meio essa lá pode estar sujando aí né essa coluna do 7 a vez que uma suja uma dezena traz uma duas três ela vem até três dezenas nela em seguida aí né puxando a outra aí né sabe pode ser essa 37 aí em cima né peguei 27 né então pode não vir nenhuma das duas aí né essa vai na sua intuição aí a dezena que chama mais a atenção aí essa que está me chamando a atenção dessas duas aí né 37 e 27 e a 39 essa 39 eu peguei ela aqui na diagonal também mostra na vertical de outra dezena mostra também temos aqui a dezena 26 na diagonal e a próxima 56 temos a 34 42 aqui mostrando 42 a 32 né a 45 58 muito boa 55 aqui na diagonal a 16 aqui né o ad 18 21 também muito boa 51 né acabou aí no diagonal 45 novamente mostrando 14 né peguei a uns aqui mas sabe parece um 10 1 aí aqui esse aqui tá mostrando na horizontal só e vou tomar dezena e temos 35 aqui na diagonal 52 né mostrando aí 17 aqui na vertical também muito boa peguei a 27 sabe com essas 17 aí né 31 na diagonal deseja boa sorte a todos nós aí agora vamos lá na tabela da chave vamos lá olá isso aqui é a tabela da chave do concurso 2443 nosso primeiro palmito da dezena 43 43 pequeno na horizontal mostrando aqui novamente também no meio 35 pequeno na diagonal a horizontal também tá mostrando também acima aqui debaixo chama ativar aí né 35 vai ficar sempre para o seu que ter aí escolher pegar o nosso palpite e a 59 na horizontal e a palpite 2 pegar 17 na horizontal e a 28 peguei na horizontal e ativar também no meio né indicatinho cercando aí 18 aqui né e a e a e a horizontal na diagonal e palpite 3 peguei a na pegar aqui na diagonal 24 e a 16 peguei na horizontal a 52 peguei na horizontal diagonal tá mostrando chamativa aí né também outras dezenas da 21 32 34 45 também 5 aqui também mostrando 53 também tá muito boa né vou passar 57 na vertical 7 mostra novamente na 57 na vertical né a 14 aqui na vertical 18 né 38 aqui 58 também mostrando a 13 aqui na horizontal 49 também mostrando aí só para dar pedindo 53 novamente mostrando a 27 aqui a 12 aqui do próximo 51 também 48 aqui na vertical 55 né não foi um 5 32 aqui também 33 né você a 30 de cana 33 tá muito boa também agradecer a todos agora até o finalzinho do vídeo com a gente aí né se é uma boa sorte a todos nós e você também que tá chegando aí se achar que nosso conteúdo é útil pra você aí né se inscreva aí seja bem-vindo ao nosso canal seja bem-vindo aí todos aí né pensamento sempre positivo nós vamos chegar lá né e valeu pessoal um abraço a todos e e Obrigado.